Olá, amigos e crentes de São José do Rio Preto, Mirassol e toda a nossa região. Eu, Elton Garcia, venho trazer uma oportunidade imperdível para você. Nós, da Construtora União, estamos lançando 7 móveis na modalidade Terreno em Construção, possuindo uma área total de 135 metros quadrados e um lote incluso com valor de até 100 mil reais. Você pode escolher o lote, o projeto e todos os materiais de acabamento. E você vai morar num excelente condomínio, que é o 7 Life 2, contendo uma área de lazer completa, com playground, piscina, pista de skate, pista de caminhada, quadra de vôlei, quadra de futebol de areia, um condomínio completo e muito diferenciado. Vale a pena você entrar em contato comigo e saber mais como funciona essa modalidade. E aceitamos negociação. A gente escuta a sua oferta e, com certeza, vamos fazer o melhor para esse teu sonho de morar no 7 Life 2 se tornar realidade. Entre em contato já. Aguardo vocês.